Bom, aqui eu vou mostrar como se montar um batente, aliás, como se instalar um batente. Vou instalar ele em 5 minutos. Esse aqui eu vou lembrar um pouco mais, porque eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem observar, esse chão já está regularizado, já foi feito com o seu peso, já está pronto para receber peso. Então, fica mais simples e bem mais fácil, rápido, prático para colocar um batente. Se você olhar um batente, pode observar que ele não tem nada, não tem prego para pregar, não dá nem nada. Normalmente, as pessoas que vão chumar um batente, ele prega um prego na lateral para chumar com o cimento. Só que aqui nós vamos usar nada de prego. Vamos fazer tudo de forma prática e atual, bem atualizado. Esse chão, como ele já está nivelado, quando eu fiz ele, eu deixei já nivelado, de um jeito. No meio da porta, tem um vão, é onde vai a soleira e nas laterais, eu nivelei esse chão igual ao outro. E já você vai ver por que ele ficou assim. Vou colocar o batente. Essas paredes também são bem feitas, são bem aprumadas, não entrarem problemas. Então, vamos fazer tudo de forma prática. Se você usa essas cunhasinhas, que é assim, fica muito bom. Agora, vamos pegar uma régua para mim, vejo aqui, para poder pegar o meio do alinhamento da parede. Não é que está bem longe, vou encostar um pouco mais, porque aqui vai ser cheio. Mas, se você for ser bom, eu podia fazer assim também. Agora, está tudo em uma cultura só. Está pronto para receber o gizinho. Agora, eu vou pegar a parte de cima. Pode ser aqui. Está bem? Bom, então vamos descer o grumo com a minha ponte. Já tem mais uma... Minha torre aqui. Vamos descer o grumo com a minha ponte. Para você que não sabe como é que é o grumo com o grumo, enquanto fica bom. Vou mostrar aqui. Essa bolha de cima precisa estar bem retinha, para não estar torta. E embaixo, pode ver aí a distância que o grumo fica da parede, da superfície. Quer dizer que não está bom ainda. Preciso dar uma matinha. O grumo com a minha ponte. Vamos levar ele para o grumo. Por acaso a gente não está bom. O prum precisa estar bem quieto O prum precisa estar bem quieto já Pode ver que ele está livre Não está pegando no patente Ele está livre sem pegar Mas também tem que estar bem próximo Senão ele Quando abrir a porta Ela vai acabar pegando A porta da porta para não pegar no chão Outra parte ficou muito alta E ficar desabrumado E se assim está bom Agora Vamos ver também mais uma outra parte Vamos ver aqui Vamos ver essa lateral Por acaso É a mesma situação Vamos colocar o prumo um pouco alto Porque se o paciente tiver algum defeitinho Não mostra o prumo A boia é colocada em um jeito reto E o prumo tem que ser igual Ele não pode estar colado na parede Na superfície Na superfície Então tem que ter um pouquinho de paciência Se tomar bem Apoia bem a boia E espera E fica quieto Esse prumo Ele pode ser que está praticamente O prumo é 100% E pronto E a porta está praticamente O que vai ser colocado O meu patente Mas ainda vou conferir O prumo que o seu está aqui Porque os vários aqui Não foram para o mar Para o mar também O que vai ser colocado na parede O que vai ser colocado na parede Ainda está muito longe Um pouco mais Esse prumo também A gente pode dizer que está 100% Agora para você ter certeza Tem que separar um pouco mais Para garantir que ele não vai Ficar grudado na madeira Faltar só uma coisa Eu acho que esse batente Foi torcido No outro prumo Quando tu confisou assim Que talvez eu puxei o louco para trás Mas não Ficou bom Então o nosso batente está colocado Só colocar a espuma Mas Para você que vai colocar o batente E não está pronto assim No próximo vídeo No próximo vídeo Eu vou ensinar como bater o milho Quando o chão ainda não está regularizado E você colocar o chão no mesmo esquema Só que ainda que o chão não esteja regularizado Usar a mangueira de milho E a gente usa o nível de bolha E de mangueira Mas nesse caso assim É melhor o nível da mangueira E eu vou pegar a espuma Para nós colocar E você pode pausar o nível Para chumbar Vamos usar cimento Vamos trabalhar de forma moderna e prática Esse material É o A gente chama de espuma expansiva Mas cada um tem um nome Diferente Eu não me interessa mostrar a marca Porque não é Não me interessa É bom que fique próximo Você fala aqui Se observar Ficou um pouco claro Era bom que ele ficasse também Mais ou menos Só um centímetro Mas aqui No meu caso Um pequeno Levantamento Quanto mais Você ficar aqui Um centímetro Fica perfeito Não precisa mais Então Vou fazer uma pontinha também Esse lado que está grosso também Não é obrigado Preencher de cima até embaixo Pode só Trocar um ponto ali E outro Embaixo aqui Pode ser um aqui assim também E outro aqui assim Assim ele já segura Ele mostra aqui Assim já segura Agora eu mesmo Pessoalmente Gosto de colocar em tudo Mas Essa espuma Ela cresce muito E depois vai pra fora Mas é só passar uma faca E cortar Uma lâmina qualquer Fica perfeito Então O nosso batente está Está pronto É só Escolhar um pouco E cortar As rebalhas Da espuma E pronto Vamos dar urgência Passar o gesso Amanhã Amanhã Tardezinha Talvez amanhã Um dia pra outro Já pode Tirar essas madeirinhas Que estão travando ele E colocar a porta Agora eu aconselho Esperar mais uns dias E pro amanhã Você tira só Essa e essa Que essa Para facilitar o trânsito E deixar no outro mais tempo Porque essa espuma Ela tende a crescer Mesmo de coisa seca Ela ainda pode Ainda Crescer um pouco E Fechar um pouquinho Mais tempo Você coloca a porta Então ela pode Que nos dias Ela está Pegando aqui na madeira Não precisa Precisando Tirar um pouco Na porta ainda E se você deixar um tempo mais Você pode tirar as madeiras Tira as madeiras E deixa um tempo Se dá uns 3 dias E coloca a porta E Ela nunca sai do lugar E pronto E é isso Tá bom Tchau 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 Tchau